Fala Jurássicos, bem vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje estamos continuando por essa fase do Prehistoric Man Jurássicos, sim, Prehistoric Man aqui no canal e vamos continuar nessa fase massa pra caramba, cara. Deixa eu ver aqui Jurássicos, aqui eu tenho um negócio, aqui eu também tenho um, não tenho um negócio eu achei que dava pra fazer um negócio ali, mas não dá Jurássicos, ali não tem o que eu tava pensando que ia ter vamos lá, pedrinha leva a gente pra cima, a gente é meio gordinho ali, barrigudinho, parece eu então a pedrinha ali, ela sofre um pouquinho pra levar a gente pra cima, mas nada de outro mundo opa, aqui nós temos um shopping, beleza, eu posso comprar coisas ali no shopping, mas eu não vou comprar coisas no shopping agora deixa eu continuar aqui, continuar pra cá, aqui nós podemos entrar, aqui nós damos uma martelada num camaradinha aqui, não era pra mim ter dado uma martelada deixa, opa, lá vem ele ai, 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 não faz isso, cara, ô xarope isso bônus, será que isso aqui tem ordem? eu deixei coisa pra trás já, eu espero que isso aqui esteja, não esteja tão em ordem assim, porque senão já tá faltando o O e o N já deu problema pra nós Jurássicos tá faltando coisa, opa, aqui vidinha, é muito interessante deixa eu vir aqui, deixa eu dar um pulão aqui, beleza, um pulão aqui, olha esse gráfico, cara, ali o rio passando, as montanhas lá atrás cara, esse gráfico é muito massa, cara, muito legal, quer ver por Super Nintendo pô, por Super Nintendo, nossa, que gráfico massa que era, que real que é esse gráfico e é muito legal esse joguinho, Jurássicos, deixa eu matar esse camaradinha aqui, opa, um queijinho bom pra caramba pra nós entramos em mais uma caverna, já levei um toco desse cara vem pra cá o ursinho, ursinho não, é coraçãozinho mais uma pedrinha recuperada, Jurássicos, deixa eu entrar aqui de volta e a gente tem que voltar, detalhezinho básico voltar, traz aqui, camarada tem que voltar pra cá, né, cara, nossa deixa eu pular aqui sem problema, temos tempo agora que fez dois minutos e meio de vídeo ui, ui, essa caidinha que ele dá com a bunda ali atrapalha pra caramba ali na hora de começar a correr de volta pulamos aqui, pulamos aqui tchau pra ti, camaradinha, vai pra lá beleza, agora tu vai levar, agora tu vai levar na cabeça agora, toma, tchau pra ti também entramos de novo na caverna é pra cá o negócio? é pra cá? ui, ui cara, aqui é onde eu peguei o u, né, ah tá eu lembro de uma coisa, cara se a gente bater em cima deles assim ah, ganha mais ossinho dá um, dois, três ah, dá ossinho bacaninha, gostei disso deixa eu dar um pulão aqui acho que aqui eu já posso cair se eu não me engano, tá, Jurássico? mas eu não vou arriscar eu quero dar um pulão lá eu não consigo pular direto, cara o que que acontece ali? tá bom, só busca, beleza falta só mais uma falta a primeira só só falta a primeira, Jurássico vamos descer aqui sobe, sobe, sobe sobe, sobe aqui uma pedrinha beleza, pedrinha aqui, opa aqui temos o ui marainha dali saiu marainha dali nossa, agora tem um monte de buraco um monte de coisa agora, Jurássico agora o que que tem que fazer? vai beliscar a vovózinha maldito e opa, aqui já temos um coraçãozinho um master, beleza já peguei o coraçãozinho opa aqui tem coisa aqui embaixo, hein só que eu não vou ali ainda quero ver o que tem pra cá ui, levei uma espetada desse maldito aqui ainda tá bem que o carinha que mata a gente já dá os coraçãozinhos que a gente precisa só que eu não peguei todos os coraçãozinhos então não deu problema aqui, beleza beleza aqui tem uma tartaruga se eu não me engano espero que eu não esteja tão enganado, Jurássico mas eu vou pulando aqui que eu acho que na volta a gente consegue vir de tartaruga se eu não me engano ah, aqui a tartaruga só que ela tem medo da gente beleza, então tartaruga muito bacana pra ti tem alguma coisa pra cá, tartaruga? deixa eu ver pra cá não tem nada se eu bater aqui dá alguma coisa ah, tá tu me mata também, cara? que legal eu nem sabia que ele me matava, Jurássico deixa eu ir seguindo aqui se esconde aí, tartaruga beleza pegar a última pedrinha agora nós podemos passar de fase, Jurássico tadinha da tartaruga tartaruga que vai me ajudar eu tô espancando a tartaruga tá, tartaruga deixa eu descer aqui tinha uma aqui embaixo não tinha? eu quero ir de tartaruga, cara será que dá pra ir de tartaruga? ela virou beleza que legal vamos ver se dá pra ir de tartaruga vamos ver se dá pra ir de tartaruga ou a tartaruga vai chegar aqui e vai voltar vai pra lá, maldita não foi beleza, então ah tá eu posso empurrar ela quando ela tá em modo casquinha deixa ela virar aqui, Jurássicos vira aqui, maldita isso agora eu posso ir te empurrando bacana as duas aí se abaixa aí as duas vou empurrar as duas de uma vez só beleza aí aí ah atrás desse microfone há um ser humano, Jurássicos fazendo referência a boa e velha e melhor programa de humor da TV por enquanto praça é nossa cara, praça é muito massa é o melhor que tem, cara não adianta que a praça é nossa muitos vão discordar mas eu tenho que vocês têm que admitir que a praça é nossa em humor tá ganhando disparado dos outros programas de TV fazendo uma crítica aí ao sistema de televisão brasileira ah interessante deixa eu dar um pui cara, eu nem vou ver o que tem ali tá, Jurássicos vou passar direito direito vou passar direto que essa fase já ficou gigante já deixa eu cair aqui beleza, tiozinho já peguei tudo vai abrir a porta aí pra nós abre a porta aí, tiozinho ah abriu a porta já pudemos passar de fase cara e passamos de mais uma fase aqui no Prehistoric Man Jurássicos mais uma fase vencida certo, Sam beleza, velhinho monte de itens aqui opa já ganhamos alguns cristais eu podia ter ganhado ter ganhado meio estranho, né cara podia ter ganho mais coisas mas eu deixei muito daqueles buracos ali pra trás não fui a trás pra ver o que tinha ali mas não tem problema eu acho acredito que isso não vai influenciar no futuro aqui do nosso jogo aqui ota, tudo escuro que negócio é esse? deixa eu continuar aqui seguir aqui peladinho beleza alguns anos atrás um dos viladeiros beleza velhinho vamos continuar aqui deixar o velhinho ali haha lembrei que tem um macaquinha esse macaquinha ali cara atrapalha demais 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 esse bichinho aqui também cara eu não acredito eu não acredito eu não sei qual é o objetivo o que esse maldito me matou eu não lembro qual é o objetivo aqui nessa opa vidinha vidinha é sempre muito importante muito interessante joias eu não sei se dá pra matar aquele bicho ali cara então como eu já levei um topo dele e eu acredito que eu desci ah tá clareando aqui não é? tá clareando não tá? agora eu tô vendo coisa aqui matei o macaquinho vamos ver o que tem aqui pra cima podia ter vida aqui em cima não ia achar quase que o bichinho me pegou ali não ia achar ruim se tivesse vida aqui em cima não não ah tá dá pra matar dá pra matar jurásicos fica a dica aí pra vocês dá pra matar cara eu queria muito que ele olhasse pra baixo cara ia facilitar tanto que ele olhasse pra baixo como eu não sei se ele olha pra baixo ou não eu não vou me arriscar vendo o que tem ali o bichinho vai voltar vai voltar tchau pra ti bichinho ui nossa ele solta de vez o bagulho cara nossa que cara doido opa que meio de fase meio de fase é sempre muito importante jurásicos cara tinha chão ali que maldito cara tinha chão e eu achei que não tinha por isso que eu nem fui deixa eu subir aqui que é mais fácil opa um coraçãozinho é sempre importante ele larga o cipoca opa o S bônus cara faltou o ui cara faltou o e o N ainda nossa eu deixei muita coisa pra trás se eu não me engano jurássicos esse bichinho quando ele me vê ele faz alguma coisa eu acho não não faz nada ou tem outra espécie dele que faz mas se eu não me engano quando ele me vê ele faz alguma coisa ui quase que eu fui reto ali dá pra quebrar isso aqui? não não dá pra quebrar aquilo ali opa aqui pra baixo tem docinhos docinhos é sempre muito importante então é bichinho vamos voltar aqui rapidamente já tem como ir por cima ai 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 sai daqui maldito coraçãozinho volta correndo que o coraçãozinho ai ai quase que eu fui ia consegui ia ter coraçãozinho opa pega esse sanduba ali na pré-história tendo um sanduba daquele ali já tem que pular lá direto vamos lá pular direto ui esse macaquinho aqui é cruel eu recuperei alguma coisa agora o que esse aqui faz é boa pergunta jurássico o problema de não olhar pra baixo é porque a gente consegue ver o que tem embaixo né cara esse é o problema master aqui do bichinho ui tá e agora vem pro lado vou pular direto aqui jurássicos ui nossa caça caçamba jurássico minha nossa não morri nossa que caída master que eu dei agora cara deixa eu voltar lá onde eu tava jurássicos cheguei onde eu tava jurássicos nossa depois daquela desviada que eu fiz ali cara minha nossa deixa eu sair daqui e eu vou terminar aqui o vídeo jurássicos senão vai ficar muito grande esse vídeo já avançamos bastante no joguinho do pré-historic man e até o nosso próximo vídeo não esquece se gostou aquele joinha aquele favorito faz toda a diferença do vídeo valeu jurássicos até mais até mais do vídeo até mais também veja